Nico, boa tarde! Olha que coisa linda! Hoje a minha princesa Eloá Moura... Moura? Se for rica é parente mesmo, é! Eu tô procurando meus parentes ricos, Lamoniê! Hoje a minha princesa Eloá Moura está completando 4 aninhos! Manda um abraço pra ela! Eloá, seu sobrenome é maravilhoso! Moura! E é o nome da minha sobrinha! Eloá, filha do Reivison! Mestre dos teclados! Oi, Nico! Me chamo Janaína! Manda um abraço pros meus filhos Davi e Dian Lucas! Ó, nome diferente! Eles não perdem o Balan Geral! Somos daqui da comunidade dos Borges! Conheço demais aí, ué! Macarita, minha amiga, mora aí nos Borges! É irmã do lateral Borges! Ela sempre tá acompanhando o BG! Daqui a pouco ela manda no Instagram lá! Obrigado pelo abraço, meu amigo! Te amo! Ué, eles não perdem o Balan Geral! Eu quero saber amanhã! Beijo, Janaína! Boa tarde, Nico! Hoje é o aniversário da minha avó, Terezinha! Manda um abraço e feliz aniversário pra ela! Som de GV, bairro Santa Efigênia! Parabéns pra dona Terezinha e sua vovó, Rayla! É, uai! Tamo junto! Manda um abraço e feliz aniversário podrá! Março e feliz aniversário da minha avó! Terecha! which meстр,... atori! Terecha! 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 Terecha!